Pois estamos começando mais um vlog, mano, dessa vez Já vou já começar mostrando, que eu não mostrei na semana passada, porque é isso aqui, ó Aqui, ó, tá aqui as duas, só pra poder conseguir ingresso Hoje é pré-venda do C6, né, eu já, enfim, no último vlog eu dei um jeito de conseguir os bagulho E vou tentar comprar na pré-venda hoje, se não der certo, eu tento quarta-feira de novo Tô torcendo pra dar certo, mas, importante tentar, né Espero que dê, até porque quarta-feira é dia de tênis, eu quero conseguir jogar Porque 10 horas é horário que eu já tô lá, tá ligado, pelo menos já sei de casa, então, né Enfim, agora eu tô aqui pra tentar ingresso, tô aqui, tô como, não é tentativa Já tô arrumado pra poder ir, hoje eu vou dirigindo, né, muito provavelmente, porque eu vou tentar comprar ingresso Se não der, não vai dirigindo, é que se foda Hum, faz parte, né, vamos tentar Mas, às vezes, tô rezando muito pra conseguir hoje, mano, hoje, hoje vai, vamos Vambora, pra cima, pra cima, caralho, vambora Mano, eu vou ter que simplesmente sair agora de casa, eu vou só almoçar E, sim, tomei L, de novo, mais um L na filada Tô tomando o cu, caralho, só tô tomando L Na moral, velho, tá foda Mas, ó, caralho, tá chovendo Caralho, então, sei lá, dificuldade da pôr, tá bom Fazer o quê? Todo mundo até uma vida geral, quarta-feira Rezar, né, filho, não tem muito o que eu posso fazer É só rezar, velho, infelizmente É sorte, mano Se os cambistas deixarem, a gente vai Caralho, talvez eu não vou parar de ficar falando tanto de cambista Vai, mano, apesar de eu achar que realmente é um grande problema, tá aí Mas, eu não vou ficar sendo um filha da puta Mas, chega, não vai adiantar, mas eu vou falar Mas, o próprio Tiffins for Fun deixou bem claro que eles dão uma prática de cambista Bá, 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 então não falta as contas que se dão É isso, mas, cara Dá um jeito de comprar essa ingressa, né Não sei como ainda, não precisa pensar muito ainda Até não sei Eu não sei real como eu posso conseguir essa ingressa agora Bom, tá na linha de quarta-feira, não sei Mas, realmente, tô descrente Tô descrente Mas, só acho pra mim Maluco A gente faz cada correria, viu Parceiro, eu tô aqui na Vila Mariana Eu acho que é paraíso, né Me trocaram isso aqui do lado, é paraíso, foda-se Mas, eu vim pra cá, suavão, relaxado, pra quê? Eu vim pra cá pra poder ver o exercício da minha galera Só que eu tava planejando e vim hoje de noite Porque eu achei que hoje era o horário das 4 da tarde até as 9 da noite Isso aqui não, isso aqui foi ontem E aí, hoje é das 10h às 16h E aqui Que correria da porra Preciso sair rápido também Preciso ir pra trabalho, né Pro botão tá mais tarde Que correria, eu acho que eu não vou conseguir almoçar hoje, mano Eu acho Espero conseguir, mas, né Tá foda Hoje dia tá louco Tudo bem, tá tudo bem Faz parte, né Faz parte da vida E também é por um motivo bom Ver meus antigos colegas aqui E amigos meus aqui na faculdade É por um excelente motivo Infelizmente eu não consegui gravar quase nada Quase não, não gravei nada mesmo lá na É porque no geral eu só fiquei numa sala Que é onde tinha minhas amigas lá Que é a galera que eu gosto Fazia muito tempo que eu não falava Sabe do TCC Por quanto que eu já terminei Já e blá 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 Falava tanto Mas é uma galera que eu gosto muito, velho A galera muito gente boa Uma galera foda Real foda Gosto muito E agora eu tô indo pra casa Uh Vamos pra casa Hoje eu vou abrir live, né Finalmente Hoje é a maior cota Que eu já tenho onde fazer Eu vou deixar de ser um vagabundo E hoje eu vou abrir Deixar de ser vagabundo, mano É importante Deixar de ser um vagabundo Já hoje foi puxado aqui, viu Nossa Senhora Parei um segundo, mano Parei um segundo Graças a Deus Não consegui almoçar Só comi agora, tá ligado Porque, mano Eu tenho um pensamento é o seguinte Se eu trouxe o meu mito Eu vou comer Foda-se, eu vou comer Eu trouxe, eu vou comer Eu tava com um pouco de fome no meio Peguei o bolo que tava ali Que eu trouxe bolo Realmente tá na pilha de fazer bolo Viu, patrão Que buzão ali tá ruim, viu Ó o barulho Eu vi Onde é que foi que eu parei o carro mesmo? Eu parei um pouco no lugar diferente Geralmente a gente sempre para aqui na esquina Já que já perto da saída Só que hoje não tinha lugar Aí eu tive que parar no outro cantinho Achei já, né? Achei já Achei onde tá o carro Nossa, hoje Três dias seguintes de carro Três dias seguintes Caralho, velho Tô cansadaço Macho Pô, foi Tava muito legal Mano, live é muito gostoso, mano Mas, caralho Eu cansei já Nossa Senhora Eu tô exausto Principalmente porque Pra poder fazer a live Eu tive que correr muito Muita coisa Tem muita coisa que eu preciso ir atrás de resolver Fazer o caralho Mas, mano Não será Mas foi da hora a live Foi da hora a live hoje Foi divertido A gente tá jogando vavá Vamos lá jogando um vavazinho, tá ligado? Passar um tempo lá Nove Mas, porra Ah Cansaço Cansaço demais Muita coisa E amanhã eu vou sair cedo de casa Vou jogar tênis Vou sair cedo Se não chover Espero que não Fé E boa E olha Estou zerado de energia aqui Estou zerado de energia Estou descansado Vou só preparar alguma coisa de comer Estou com um pouquinho de fome E daí então eu já vou dormir Pra parar um ovo mexidão E mano, o ovo mexido que eu faço Ele é um pouquinho diferente Porque eu faço com tudo que tem direito No caso agora só tem presunto Mas ainda assim eu faço com presunto Porque presunto é bom Tá aqui ó Tá aqui o presunto Vamos colocar um pouquinho de presunto O ovo né Padrão né O ovo mexido tem que ter ovo né Padrão E é isso Estava tentando enrolar pra ele falar mais alguma coisa Mas não tem mais nada o que eu falar Então Até daqui a pouco Já faz mais faz um tempo que eu não vim aqui viu Olha Fazer muito tempo que eu não apareci aqui no animal com tênis Ó Nossa Se eu te jogar um pouquinho de tênis né Tá tranquilo não Nossa É sério Realmente fazia quatro semanas que eu não vim aqui São quatro vlogs que eu não vim aqui Isso é louco mano Olha que salvares da porra daqui mano Desde quando eu trouxe o tornozeiro Nossa gente Tendo pra cá foi só Padeira baixa Mas agora eu tô aqui eu vou ter No né Na classe Tô aqui limpando aqui o armazenamento do meu iPad rapidinho Que também teve coisa aqui que não era pra cá Tá tudo inútil E tá ocupando muito espaço no armazenamento Isso aqui ó Aqui é muito dado principalmente dos outros vlogs tá ligado Que as vezes eu fico salvando algum arquivo Alguma coisa aqui Não sei se são vídeos que tão salvos Em cache mano Ninguém tá ocupando um puto no vizinamento mano Tem por exemplo aqui esse vídeo aqui ó Que é um vídeo que foi da virada cultural Mano Dizem quase meio giga tá ligado Só isso daí Só isso daí Só isso daí Mas gente São muitos vlogs Tinha coisa aqui desde Desde novembro do ano passado Tá ligado Desde depois Tinha coisa da BGS Não mas da BGS eu guardo né Porque o da BGS tem muito carinho A BGS foi um momento que eu tenho muito carinho E eu guardo alguns vídeos até hoje Nossa Nossa Tem D1 Caralho Tem a capa de D1 Aqui Capa não desculpa Os documentais de D1 Só vou fechar Tem pra continuar Você mano Você vai tirar aqui Entra sonega Muita coisa Enfim Tá cheio de pano muita coisa Muita coisa Muita coisa Foi 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 Também tem que ir pra algumas praças Eu tenho que fazer isso mano Vou precisar cortar o cabelo mano Tá voltando nos mares Se dá uma ajeitada Deixa eu te marcar pra semana que vem Não é muito possível Vou tentar lá na Bela Vista Vou cortar a cabela Provavelmente vou ter que cortar quando mano Acho que eu vou tentar cortar no sábado Não, esse talvez não Precisa ver Precisa ver com ele quando ele tem horário e fecha Moleque que eu tô numa reza brava pra conseguir esse ingresso Hoje não tá escrito aqui velho Olha aqui Hoje eu fiz o seguinte Será que é pra vocês aqui Ah não O... Como é que é nome? É uma tentativa Esse aqui é meu segundo monitor mano Aqui ó Aqui tá o bagulho Agora no momento não Ele tava numa corrida Daqui a pouco eu falo com ele Vai então Eu ia... Mas saca... Bicho tá ocupado Não vou atrapalhar E nem você tá me atrapalhando Obrigado Enfim Continuando Esse aqui são meus dois monitores Esse aqui são meus dois monitores No caso esses dois Esse aqui mano eu deixei duas abas do Chrome Essa daqui é o Chrome normal Esse daqui é o Chrome no... No modo privado Aqui tá a Microsoft Edge Aqui a Microsoft... Na verdade o contrário Microsoft Edge Microsoft Edge Modo privado E aqui o iPad é a mesma coisa Deixei aqui o Chrome e aqui o Safari E aí... Deixei no modo privado os dois Esse aqui... Peguei o menor número na fila Foi no privado Então deixei aqui Mesma coisa no celular Porque hoje foi a força tarefa Pra eu tentar conseguir mano Já é o último dia E eu consegui uma coisa que pra mim Já... Já mano... Já foi uma sorte muito boa Que eu fiquei aqui no PC Em posição de número 49 mil E a chance de eu conseguir é boa Assim... É muito melhor do que qualquer outro dia Se eu não conseguir hoje Eu não vou conseguir no outro dia Não só porque... Esse aqui é o número mais baixo que eu consegui Mas também por conta que hoje é o último dia E mano... Se eu conseguir esse ingresso Eu vou usar esse cara aqui Eu vou hoje... Eu vou hoje trabalhar usando esse cara aqui mano Eu vou porque mano... É isso, tá ligado? É... É mano... É finalmente... Nossa... Eu vou estar muito feliz se eu conseguir mano Sério... Eu vou estar muito feliz Vocês podem ter certeza que mano... Eu não vou nunca... Cara... Sério... Eu vou ficar muito feliz Mas ainda não vou... É a expectativa Ainda assim... Querendo ou não... São 47 mil pessoas que nesse momento estão na minha frente Então assim... É gente pra caralho São 47 mil dispositivos na verdade São 47 mil dispositivos Então é muita gente... Com toda a certeza... É muita gente... Mano... Com toda a certeza... Mais da metade disso é gente que vai comprar Com toda a certeza Porque mano... Querendo ou não... São 47 mil dispositivos E isso... Pô... Eu acho que vai ter no Swift Logicamente vai ter muita gente que vai comprar É lógico né... Assim... Essa é a melhor chance que eu tive... Tô torcendo muito... Sério... Tô... Torcendo muito... Real... Pra conseguir... Torcendo muito... Não acreditem em mim... Eu tenho fé... Vamo... Vamo... Que eu acho que é hoje... Vamo embora... Vamo... Ai meu Jesus Cristo... Ó... Vamo embora... Mas eu tô saindo aqui agora do camping... Creio que é o último take que teve... Eu tô tentando comprar igreja do senhor da Taylor... Enfim... Já tem uma coisa a dizer... Tomei mais um eco... Ai eu dei mais uma gata pro Rio de Janeiro... Que eu não esperava... Ah mano... Eu vou tentar... Foda-se... Sinceramente... Se eu conseguir diversão... Me dar um trabalho da pô... Eu vou conseguir... Vou ter que faltar aqui... Fô... Sinceramente mano... Eu... Eu com esse risco... Tá ligado... Tá beleza... Eu não vou... Não vou fazer nada... Mano... Muito velho... Então eu vou tentar... E hoje eu comecei a gravar já que eu fiz de projeto... Vai ser um pouquinho diferente... Vai ser assim muito pra vocês... Mas só uma dinâmica que eu ainda tô elaborando... Enquanto eu tô gravando... Tá... Mas vai ficar uma coisa legal... Só de ficar diferente... Realmente eu falo o projeto já pronto... Agora eu tô falando... Enquanto eu tô fazendo... É uma dinâmica diferente... É um pouco... É um pouco... É um pouco... Eu tô fazendo... Então eu tô fazendo... Na primeira... Que eu venho... E é agora... Próximo dia... Eu vou chegar em casa... Como hoje é no VibyLive... Porque... Já tá... Já tô antechendo isso... Se está fazendo... Porque... É muita loucura... Não tem muito como... Eu vou coordenar pra isso... Se está fazendo o dia muito volátil... Tanto que... Meu dia é muito volátil... Porque eu tinha que me organizar... Para as coisas que eu tenho que gravar... Para outras coisas... na minha rotina, eu não consegui dar conta, tenho que dar conta na sexta então é um dia muito pesado pra mim mas, talvez ela vá lá em cima de semana, é legal outra vez eu só termine logo do Iprojet vamos correr, vamos dirigir pra semana que vem eu tô tentando de certo graças a Deus, não tenho nada muito pesado, não tenho nada muito... nossa, eu tava louco Leandro, eu tava à beira de um burnout sério, eu tava à beira de um burnout hoje hoje eu tava mal, não tava mal, tipo assim, no sentido da cabeça tipo, não vai, não tá conseguindo pensar, só porque tô muito cansado minha semana tá muito pesada ainda mais agora que eu adicionei as lives e tal, tá muito pesado tá muito pesado mas, pô, como a internet tava instável hoje eu tava em reunião, mandei mensagem pra galera e falei ó, não vai dar não vai dar, a internet tá instável e vou ter que deixar pra outra hora, tá ligado cheguei pra outra hora e fui deitar, porque a internet tava instável foda-se, tá ligado tem muito que eu posso fazer, boa parte que eu vou fazer é através da internet boa parte, não tudo mas a boa parte, tá mano deitei, encostei a cabeça e capotei ali, não dormi não dormi, impressionantemente não dormi só relaxei, só nossa, dá uma aliviada meu parceiro se eu tava ali mal cheio de coisa na cabeça ali eu consegui tá ligado ficar mais calmo mais de boa e era isso que eu queria fazer amanhã porque eu sabia já que não tava legal minha cabeça tá cheia bagaralho tá mesmo aí eu quero que ele já fazia isso mas quebra de Deus eu vou poder dar uma relaxada hoje ainda vou tentar sair amanhã e lá no... no miocão provavelmente tentar dar um rolezinho, tá ligado só pra... passar de boa tranquilo vou ver se eu chamo o meu patrodei junto com a minha guerreira deixa eu poder passar um tempo junto só tá chamando amiga minha ele é o Cassio que eu respondi lá e ferro curtinho tô fazendo o projeto tá ficando muito legal tá ficando bem legal mesmo eu realmente tô curtinho como tá ficando e... vou comer que eu tô com fome beijo até daqui a pouco pois enquanto tá aqui fazendo o projeto eu vou botar de baixar os vídeos do... né do... do bagulho desse vlog porque eu preciso editar ele e postar daqui a pouco eu acabei de ver que o outro vlog sei lá porque deu algum problema corrompeu não foi pro ar não entendi nada vou tentar resolver isso enquanto eu edito esse vlog vai sair hoje daqui a pouco inclusive provavelmente vai atrasar a conta desse vacilo mas tudo bem e... bom aqui eu me despeço muito obrigado por vocês terem ficado até aqui tô aqui terminando de fazer o projeto muito obrigado por vocês terem ficado até aqui eu sou Vinícius Duarte aqui eu me despeço valeu e fui e fui e e e e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma